Algo que todos que estão aqui sonharam um dia, se ver na TV ou na tela de um celular, ser convidado para grandes eventos, conhecer seus ídolos, inspirar, se tornar referência e tantos outros prazeres que essa profissão proporciona depois de muito esforço, treino, dedicação, apoio de amigos e familiares, obstáculos, dificuldades, enfim, a história já é bem conhecida. Por trás de toda a glória no mundo da bola, sempre existe o antes. Alguns dirão que para todo fracasso também existe esse antes, e não é mentira, mas não é esse o caso. E quando esse cara está vivendo o durante ou o auge, sempre acabamos por especular o depois. Essa introdução falando de jogador de futebol é totalmente vaga, podemos citar Neymar, Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo e tantos outros. Qualquer um se encaixaria na descrição e o vídeo seguiria contando o antes, o durante e especulando o seu depois. Mas e se trocássemos apenas a primeira frase? Ao invés de se tornar um jogador de futebol, colocássemos algo como se tornar uma personalidade digital fazendo aquilo que mais gosta. Assim, fica bem mais fácil saber de quem estamos falando, né? Até porque, só uma palavra vem à cabeça. RECEBA! Assim, Irã eternizou o bordão para a internet. Em seus vídeos, traz uma mistura maluca de carisma, habilidade, humildade e ingenuidade. Vestindo suas icônicas luvas de pedreiro, trouxe a nós uma velha nova forma de conteúdo. Velha, pois simplesmente remete à infância de muitos nós brasileiros. Em um campo de terra batida, repleto de amigos e fazendo o que mais gosta. Quem nunca ficou tardes em cenários como esse jogando um rebatida, um gol a gol, ou seja lá o que for, apenas por se divertir. Um claro sinal de infância e nostalgia para alguns e realidade para outros. O que torna isso que Irã faz muito fácil de se identificar. Luva foi na direção contrária da ostentação que vemos hoje nas redes sociais. Campos sintéticos? Gramados perfeitos? Chuteiras de 3 mil reais? Não, meu amigo. É o terrão mesmo na sua mais pura essência. E é por isso que nos identificamos e acabamos gostando tanto de seu conteúdo. Irã Santana Alves nasceu no povoado de Tábua, parte do município de Kijing, na Bahia. Com atualmente cerca de 30 mil habitantes, uma pequena cidade no nordeste do estado que tem sua economia baseada principalmente na agropecuária. E justamente nessa parte, Irã ajudava seu pai desde cedo. Trabalhando na roça, cuidava dos animais e ajudava no sustento da família, mas sem nunca deixar de sonhar. Vascaíno, por influência da família, sonhava em se tornar jogador de futebol, esporte que aprendeu a amar ainda criança. Com todas as dificuldades sociais e geográficas possíveis, Irã fez aquilo que estava ao seu alcance. Continuava a ajudar o pai no campo e, nas horas vagas, encontrava sempre um tempo para fazer aquilo que mais amava, jogar futebol. Sempre que possível, juntava seus amigos no já icônico campo de terra batida do povoado de Tábua para jogar aquela bolinha e aprimorar cada vez mais suas habilidades. E claro, se divertir demais com isso. O tempo foi passando e, por mais que as oportunidades não chegassem à cidade, o avanço da tecnologia proporcional a Irã é uma ideia. Já com seu celular e tendo na palma da mão jogos, vídeos e todo tipo de conteúdo relacionado ao que mais amava, ele pensou, por que não, ao invés de apenas ver os outros, eu não posso me ver. E foi assim. Irã começou seus vídeos no início de 2021, com a ajuda de amigos na produção e ele mesmo editando. Aos poucos foi publicando no TikTok. Mas o toque final para criar sua marca registrada veio depois desse início. O significado da luva? Porque eu assistia muitos jogadores jogando de luva. Então eu pensei, quer saber de uma? Então eu vou me inspirar igual a eles. Aí eu fui em uma casa de construção e comprei uma luva de pedreiro, disse Irã em uma das várias entrevistas que deu por aí. Com dois reais e cinquenta centavos, Irã comprou a sua icônica luva e de um dia para o outro, seu vídeo seguinte recebeu 30 milhões de visualizações. Assim estava nascendo um fenômeno na internet, ainda que no início ele recebesse muita rejeição. Aí quando eu fazia meus vídeos com essa luva, todos me chamavam de luva de pedreiro e só me criticando e criticando. Compre uma luva boa de marca da Nike, sei lá, da Adidas. Então eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar esse apelido para mim como incentivo. E aceitando o que era para ser uma ofensa como combustível, Irã adotou o apelido, se tornando agora o luva de pedreiro. Com sua frequência de vídeos vestindo a luva e acertando chutes de rara técnica, o público que antes o criticava entendeu o recado. Assim nascendo, o Receba, forma que Irã encontrou em meio aos vídeos de responder aqueles que só o colocavam para baixo. Juntamente com o Receba, veio o Si e o Graças a Deus, Pai e Filho do Espírito Santo. O Si, pela sua admiração ao craque Cristiano Ronaldo e a oração pela sua fé. Com todos esses elementos construídos e reunidos, estava pronto um fenômeno da internet. Abre aspas. Falar a verdade, não vou mentir. Eu sou um cabra que ama o futebol. Eu gosto muito. Todos aqueles jogadores mágicos, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, todos os brasileiros, são os melhores do mundo. Magníficos. São todos sensacionais. Então, minha rotina é essa aqui. Chamar meus parceiros para gravar e dar aquela sapatada que só o cara da luva de pedreiro sabe fazer. Fecha aspas. Entre o fim de 2021 e início de 2022, Irã, ou melhor dizendo, o luva, alcançou a casa dos milhões de seguidores nas redes sociais. Alcançando muito além do que se esperava. Agora, não eram mais meras visualizações. E sim, interações com jogadores como Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Vídeos de canais oficiais de clubes como Bayern de Munique e PSG. Até mesmo o filho do gajo, Cristiano Ronaldo, postou um vídeo imitando a comemoração do luva. O cara era simplesmente um fenômeno mundial. Em março de 2022, assinou um contrato com a ASJ Consultoria, que cuidaria de sua carreira. Abre aspas. Graças a Deus eu tenho uma equipe hoje, um empresário, uma agência que me ajuda e me auxilia. Como o Alain, o Vitor Melo, meu parceiro. E isso é magnífico. Melhora muito os meus vídeos. É um sonho sendo realizado que Deus forneceu pra mim. Fecha aspas. De início, renderam algumas críticas e preocupação dos fãs. Já que apesar do sucesso, em seus vídeos, a vida parecia não ter mudado tanto. A mesma casa, o mesmo campinho, comer pizza ou batata frita pela primeira vez na vida emocionou, claro. Mas era muito pouco para o alcance que o luva tinha nas redes sociais. Mas logo vieram as primeiras aparições na telinha. Esporte espetacular, Fátima Bernardes, final de Champions League, jogo da seleção, garoto propaganda da Amazon Prime. Tudo isso servir como um alívio para o que vimos o luva construir com seu conteúdo. Em contrapartida, outras polêmicas em relação a essa parceria. O primeiro sinal de alerta foi relacionado às suas placas de 100 mil e 1 milhão de inscritos do YouTube, entregue pela empresa aos seus criadores de conteúdo. Em ambas, ao lado de Luva do Pedreiro, o nome do canal, estava também Management by ASJ Consultoria. Pra você que é meio burro, seria algo como assessorado por ASJ Consultoria, que foi visto pelos fãs do luva no mínimo como desnecessário, já que o intuito da placa do YouTube é presentear o criador, no caso, o próprio luva de pedreiro. Atualmente, Luva de Pedreiro tem cerca de 900 mil seguidores no Twitter, 17 milhões no TikTok, 1 milhão e meio no YouTube e mais de 14 milhões de seguidores no Instagram. Inclusive, é a única conta brasileira a ser seguida pelo próprio perfil do Insta. Seu alcance descomunal em tão pouco tempo é algo único na internet. E tão repentino quanto o sucesso, vem um desabafo inesperado em uma live no Instagram. Ali, ele deixou muito claro que estava ali apenas pelos seus seguidores e que estava muito cansado. Depois disso, ele retirou também o nome da ASJ Consultoria de todas as suas contas oficiais e afirmou, por fim, estar fazendo uma pausa nos seus vídeos. Na tarde da última quarta-feira, dia 22 de junho, veio a bomba final relacionada a já extinta parceria. Na coluna do jornalista e fofoqueiro Léo Dias, no portal Metrópolis, o mesmo revelou algo chocante e que, infelizmente, muitos já temiam. De acordo com os novos empresários que passarão a gerir a carreira do Luva de Pedreiro, no decorrer do ano de 2022, suas contas bancárias tiveram um giro de R$ 7.500,00. Ou seja, ele não tem esses R$ 7.500,00 na conta hoje. Esse giro quer dizer que passaram pelas contas R$ 7.500,00 e que atualmente essas contas se encontravam quase que esgotadas. Apenas para se ter a ideia do rombo financeiro, o valor do contrato do Luva para se tornar garoto em propaganda da Amazon Prime foi de R$ 1.000,00. Se existe alguma outra conta bancária para Irã com outros valores que deveriam ser repassados a ele, o próprio Irã desconhece. E para piorar ainda mais a situação do Luva, foi divulgado que para se livrar do seu antigo empresário, ele precisa pagar R$ 5.000,00. Ou seja, ele está preso por contrato, o que é um peido para quem já está cagado por inteiro, não é mesmo? E lá no início do vídeo, falamos sobre a historinha de antes, durante e depois. Por aqui, paramos no durante, porque sobra o depois, a gente só vai conseguir mesmo especular. As motivações para Irã criar o personagem Luva de Pedreiro são claras. Seu fascínio pelo futebol, por vídeos, por se divertir no campinho de tábua, rebatendo críticos e crescendo com isso. Ele soube como poucos usar as dificuldades como incentivo. Mas e agora, o que virá a seguir? Quais seriam os riscos para uma estrela meteórica da internet, que em tão pouco tempo alçou voos inimagináveis? Seria interessante dar uma pausa agora? Ainda que seja algo momentâneo, mas na velocidade que o ramo de criação de conteúdo se encontra hoje, qual seria o impacto em sua volta? Quais foram os frutos colhidos? Obviamente, o legado de sua exposição vai além do financeiro, mas vale lembrar também que sua vida e de sua família pouco foi mudada, tendo em vista tudo que o Luva alcançou. E a tropa do Luva? O Robinho, o Ronaldinho, os goleiros Marquinhos e José Domingues, o Cruzador Bruninho, todos esses e mais não citados também fizeram parte dessa trajetória e pouco se viu sobre eles até então. Muitas vezes o próprio Luva disse, essa aqui é a tropa do pedreiro, sem eles aqui eu não tava aqui não. Como dito no início, o depois serve apenas para especular, mas o antes está escrito e não tem como mudar. Um garoto humilde mudou um pouco a forma de se criar conteúdo pra internet. Se ver na TV ou na tela de um celular, ser convidado para grandes eventos, conhecer seus ídolos, inspirar outras pessoas, se tornar referência e tantos outros prazeres. Irã ou Luva de Pedreiro já conseguiu, e com grande estilo. Fica aqui a nossa boa sorte para o Luva de Pedreiro e esperamos vê-lo ainda mais. E agora, colhendo o fruto de tudo aquilo que é seu de direito.